Leia já se sente uma vitoriosa. Com orgulho, mostra os cabelos que estão começando a crescer. É um sinal de que a quimioterapia está dando certo. Há um ano, ela descobriu um câncer na mama esquerda. Eu fui encaminhada de Chiquier para a quimioterapia. Aí, depois da quimioterapia, eu estou passando agora pelo processo da rádio. Aí foi quando eu vim aqui parar na casa de apoio, que é onde eu estou tendo bem apoiada. A Casa do Câncer é uma organização não governamental que acolhe pessoas de toda a região sudoeste e do norte de Minas Gerais. São pacientes do Sistema Único de Saúde, que não tem como se manter durante o tratamento em Vitória da Conquista. Atualmente, 80 pacientes recebem o apoio de 13 funcionários. Alguns voluntários, como a coordenadora Maria do Carmo. Vendo a necessidade de muita gente, tomou a iniciativa de montar um lugar de apoio. Eles não tinham condições de manter uma hospedagem. E aí foi quando a gente acompanhava essa situação. E eu fui despertada, fui chamada por Deus para tomar essa iniciativa. Durante os nove anos de funcionamento, muitas conquistas. A estrutura abriga 100 leitos, farmácia, refeitório e até uma horta no quintal. A ambulância chegou a seis meses para o transporte daqueles que precisam ser encaminhados aos hospitais da cidade. A operação dele é 5 mil reais fora os exames. Não contando com os exames. E aí, para a gente, é uma coisa muito... A gente agradece muito essa mulher aí. Segundo a Organização Mundial da Saúde, na Bahia, só no ano passado, quase 2 mil novos casos de câncer foram registrados. Aqui na instituição, o tipo de câncer mais comum entre os homens é o câncer de próstata. E entre as mulheres, o de mama. A doença, em muitos pacientes, já está em estado avançado quando eles chegam aqui. Porque muitos deles não possuíam assistência na cidade onde moravam. Eles vêm da zona rural de pequenas cidades onde não são bem atendidos com exames preventivos. O que dificulta bastante o prognóstico e tratamento desses pacientes. Mantida por doações, a instituição recebe alimentos, remédios e material de limpeza. Precisa ter bastante mais pessoas, né? Para contribuir, ajudar, cooperar. Toda ajuda bem-vinda.